E tava uma delícia esse churrasco, viu? Olha só, a quarta-feira começou com um tempo instável aqui na capital, região metropolitana e no sul do estado, onde tivemos chuva leve e isolada durante todo o dia. Já nas demais áreas, a frente fria começou a se afastar e o sol voltou a aparecer. Mesmo assim, as temperaturas não subiram muito e se mantiveram na casa dos 18 graus na maioria das regiões. Mas como será que o tempo vai se comportar nesse feriado? É o que vamos ver agora nos mapas, na previsão completa pra todo o estado. No feriado, a frente fria segue se afastando do estado, o que traz muito sol para a quinta-feira e temperaturas mais altas em todas as regiões. A chuva permanece apenas na fronteira oeste e no sul do estado, de forma fraca e espaçada, principalmente à tarde e no começo da noite. Faz 13 graus em Ijuí, no noroeste do estado e 15 em Canela, na Serra. Já as máximas ficam na casa dos 24 graus em Pelotas, na região sul, e 27 em Erechim, no norte do estado. Em Porto Alegre e região metropolitana, chega aos 31 graus.